E agora no mês de março o governo deve divulgar, a Receita Federal deve divulgar qual o prazo que as pessoas têm para fazer a declaração do imposto de renda. A gente sabe que a população tem muitas dúvidas ao realizarem a sua declaração e para falar um pouquinho sobre essas dúvidas e também sobre os erros que as pessoas cometem ao fazerem a declaração, eu estou aqui hoje com a contadora, com a Margarete, e ela vai tirar um pouquinho dessas dúvidas para a gente. Realmente a Receita não divulgou um prazo ainda, né Margarete? Agora até o final de fevereiro eles vão divulgar, porque eu acredito que seja a partir do dia 2 de março, porque dia 1º é domingo, então eu acredito que a partir do dia 2 até o final de abril. São os dois meses que o pessoal é a correria para entregar, fazer as obrigações com a Receita Federal. Explica para a gente, a gente sabe que durante esse feito aí da declaração existem muitos erros, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao declararem o imposto de renda? Olha, são vários erros que as pessoas acabam cometendo, né? Às vezes não é nem por má fé, às vezes é por achar que não precisa declarar. Falta de conhecimento mesmo. É, um dos erros seria os rendimentos, então a pessoa vai omitir rendimentos sem, às vezes, achar. Então, esses rendimentos que a pessoa acaba omitindo seria um aluguel, uma pensão que recebe, então são coisas que as pessoas, é aquilo que eu falei, acha que não precisa pôr, só que cai na malha fina. As pensões, os aposentados que o INSS divulga todo início de ano, referente ao ano anterior, né? Eles emitem um extrato para as pessoas, mas tem muita gente que acaba esquecendo esse rendimento. Ou rendimento de autônomo, que a pessoa acaba esquecendo, né? Então, esses são um dos erros que a pessoa acaba caindo na malha fina. E além desse, né? Existem mais alguns outros que são bem comuns? Sim, os mais comuns são questão de dependente. A pessoa põe o dependente e acaba não pondo a renda que o dependente tem. Então, ela tem que fazer uma simulação, tem um filho que trabalha, ganha pouco, mas esse rendimento dele é informado para a Receita Federal. Então, o que acontece? A pessoa põe o dependente para ter dedução e esquece de pôr o rendimento. Cai na malha fina também. Então, faz uma simulação se é melhor pôr ou não pôr. Tem muitos casos que é melhor nem pôr o dependente, quando ele tem rendimento, né? E você sabe que agora todos os dependentes têm que pôr o CPF. Senão, ele não é nem dedutível na Receita. O Magrette, fala para a gente, né? Normalmente, esses erros acontecem quando a pessoa decide fazer sem a ajuda de um profissional, né? E aí, o que acontece com essas pessoas que cometem esses erros aí e caem na malha fria, como você disse? É, na verdade, eles caem na malha fina e eles têm que retificar e é o que acontece com muitos, que tentaram fazer as declarações, direito de cada um, fazer sozinho e às vezes procurar um profissional para retificar a declaração, né? Então, já aconteceu comigo de vir pessoas que tinham colocado para deduzir academia. Então, academia não é dedutível, mas a pessoa, ah, mas eu estou pagando a academia, eu quero pôr. Pessoas que pagam, por exemplo, uma avó que paga para um neto, uma escolinha, aí ela põe. Aí, o que eu estou pagando? Fala, tá, mas você está pagando porque você está ajudando a sua filha, mas você não tem, a criança não é, não é sua dependente, então você não pode pôr. E, assim, muita gente que paga as coisas por mão, quer pôr, não adianta, tem que ser o que está, ou do dependente, desde que esteja na declaração, porque também aquele filho que trabalha, você pôr o que você pagou para ele, também não adianta daí. Só se tiver como dependente na declaração. Margarete, realmente, então, né, quem aí pensa em fazer a declaração sozinho, já deve se preparar, tem que pesquisar, tem muita informação, e na dúvida, buscar o auxílio profissional mesmo, que eu acho que é o mais correto para não cair na malha fina aí, ou cometer um desses erros. É, o ideal seria procurar um contador, mas tem muita gente que já faz há muitos anos, já está habituada a fazer, já tem uma certa experiência ali de fazer a declaração, aí tudo bem, mas tem pessoas que nunca fizeram, de repente até acaba perdendo de pôr uma dedução que teria direito por falta de conhecimento.